E aí, salve rapaziada, como é que vocês estão mano? Começando aqui mais um vídeo no canal E bom cara, dessa vez aqui eu vou mostrar aí pra vocês como pegar né cara, a nova Dragon aí né cara Aquela Dragon lá que dá, que é tipo um RGB mano, pode falar RGB, a Dragon? Acho que não né Mas é aquela Dragon lá que é cheia de cores, beleza? Então bom cara, se vocês gostarem né, deixa aquele likezão e se inscreve que como vai tá me ajudando demais E vambora pra lá né cara, então mano, o primeiro de tudo cara, a gente consegue pegar Essa forma né, da Dragon aí que eu tô falando pra vocês, enfrentando o Kaido mano Sendo que pra gente spawnar o Kaido, a gente precisa de uma orb que dropa de um bicho velho Que eu vou falar bem ali mano, então, bom a gente precisa matar esse bicho ali né Um esqueleto que fica ali, que daí a gente vai dropar a orb E depois é só a gente enfrentar o Kaido mano, e ter a chance né cara E ter chance não né, e ter sorte da gente conseguir dropar velho Porque mano, pelo que eu fiquei sabendo, é bem difícil velho Da gente conseguir aí, pegar né cara, matar o Kaido e dropar esse negócio aí né Que faz a Dragon mudar a cor rapaziada Então, bom, chegando aqui ó, ilha do Kaido né mano, ilha aqui do Kaido Calma aí ó, chegando aqui E cara, hoje eu também vou aproveitar mano, pra fazer o showcase da Dragon Que eu ainda não sei tá mano, como é que ela tá Eu vi lá que o pessoal falou que ela mudou e tal Mas eu ainda não fiz o showcase mano, então é bem aqui tá rapaziada A gente chega aqui ó, essa caveira aqui né, que dropa o... Como é que é mesmo o nome? Que dropa a orb cara, pra gente spawnar o Kaido mano Então, essa orb aqui cara, eu acho que ela não demora muito tá mano Pra dropar essa orb aqui Na real demora sim mano, vou ser bem sincero aqui Quando eu fazia Kaido mano, eu lembro que demorava um pouco Mas se tu tem 2xdrop mano, ou então se tiver bastante gente A orb vai dropar fácil, tá ligado? Porque como vai ser bastante gente Vai ter a maior chance de drop né cara, pra cada um aí Então velho, depois que a gente pegar a orb A gente vem bem aqui ó, acho que é aqui em cima ó Beleza, aqui em cima ó Depois ó, vem aqui em cima e pega mano Pum, spawn aqui o Kaido Eu aconselho vocês mano, a chamar o pessoal né cara Chamar aí a galera que tiver aqui no servidor né Pra vocês conseguirem matar ele E quando vocês também mano, quando você estiver farmando o orb Vocês chamam também a galera cara Porque muita gente quer essa cor aí da dragon velho Então chama a rapaziada aí né Que como, tu vai tentar, tu vai conseguir pegar mais rápido aí também né A orb, deixa tu enfrentar ele aqui Pra ver se, ver se eu consigo né Já pensou, eu consigo dropar aqui agora mano Uma orbzinha, pô você tá doido né O ruim é que eu não tenho a dragon E cara, eu acho rapaziada, sendo bem sincero Que pra pegar a cor da dragon A gente precisa tá usando a dragon Tá mano, e a porcentagem A porcentagem de chance mano Que dropa Eu também não sei tá Sendo bem sincero aqui pra vocês Se por algum acaso quando eu postar esse vídeo aqui mano A porcentagem tiver aparecido aí né Eu aviso aí né Pra vocês, eu coloco aqui Na descrição aí em cima E vambora, o que que é isso daqui? Nossa, eu spawnou até samurai aqui mano Então, cara, é isso E vamos lá agora fazer o showcase da dragon né mano E beleza né rapaziada Já voltamos aqui E cara, agora eu tô aqui na conta do Rogerinho Cara, um outro moderador meu né cara E olha só isso daqui mano Ele conseguiu pegar de primeira mano A cor da dragon, tá ligado? Ele me emprestou aqui né A conta dele aí Pra eu fazer o showcase E já aproveitar também Mostrar pra vocês aí as cores né mano Da dragon aí né Da nova dragon E bom cara Ele falou pra mim que ele pegou de primeira Mas outras pessoas já fez mais de 10 E ainda não pegou, tá ligado? Então, eu acho que ele foi bem sortudo né rapaziada Olha só isso daqui mano Nossa, que dragon linda cara Exatamente igual tava no trailer Tá rapaziada? Deixa eu ver aqui ó Andando pra cá ó Como é que fica as cores dela de lado Nossa, você tá doido hein mano Nossa, que dragon bonito hein velho Então caras Eu só acho que deveria mudar A cor da cabeça da dragon hein cara Eu acho que Não sei velho Sei lá, assim Eu acho que vermelha Tipo, tá bonito Mas eu acho que Daria pra melhorar um pouquinho Nossa, olha só a cara dela velho Nossa, você tá doido mano Dá até um susto Então cara Vambora então fazer aqui mano O showcase aqui da dragon né Que eu ainda não fiz cara Então Vamos testar aqui ó Vamos primeiro aqui na forma humana né Vamos usar aqui primeiro o Z Toma Nossa, meu Deus Mano o Z tá mais bonito Velho Eu lembro quando eu usava a dragon O Z era mais esquisito velho Deixa eu ver aqui Toma Mano Nossa arte ficou bem mais bonita Nossa mano Que isso hein Velho, primeira impressão aqui Já gostei já do Z Na forma humana velho Ó Tá bem bonita Tá bem bonita mano Então vamos só matar lá Isso daqui E vamos testar agora aqui O X mano O X O X eu acho que é aquela Skill né Que desce do céu mano Aqueles relâmpagos Deixa eu ver aqui Nossa Acerta todo mundo ainda Insano, insano, insano Então beleza mano O X é essa skill aqui Eu jurava que ia tirar mais dano né Cara Mas tirou bem pouquinho Sendo bem sincero Deixa eu ver aqui Ah Agora eu já sei Por que tirou pouco Porque eu usei no centro Cara Eu acho que se eu concentrar Essa skill aqui mano Em um lugar só O X Eu acho que se eu concentrar Ela aqui nesse lugarzinho Só aqui Onde está esse NPC Se pá Vai dar bem mais dano Então vamos testar aqui De novo mano Ó X Nossa Meu Deus Como eu falei antes né Cara Dá bem mais dano Quando fica concentrado Em um lugar só Então agora Vamos testar aqui O C né mano Vamos ver aqui Nesse bicho aqui Que está aqui isolado C Nossa velho Caraca Ficou muito bonito Mano Que isso cara Velha Na moral né Mano Eu não achei que a Dragon Ficaria tão bonita assim né mano Porque Cara A Dragon do King Rapaziada Ela já era bastante bonita Cara Então Agora mano Está bem mais bonita Do que antes Ó Olha só aqui Essa skill velho Deixa eu ver aqui de longe Como é que é o X Olha a skill descendo Nossa Meu Deus Nossa Meu amigo Vocês estão doidos Mano Papo reto Que skill boa Rapaziada Vamos testar aqui O X O X não né O C aqui de novo Sendo que de longe Para a gente ver a arte Né mano Nossa Meu Deus Rapaziada Muito bonito Mano Mano Por que eu ainda não tinha feito Showcase da Dragon Hein mano O V eu acho que não tem como usar Né na forma humana Ah não O V é para transformar Era o B né cara O B não tem como usar Na forma humana Pelo que eu me lembre E vamos usar agora aqui O B na forma dragão Né cara Então Toma aqui ó Ué Tá dando menos hit Ué Ué Mano É sério isso Calma aí O B mano Pelo que eu me lembre Era uma rajada de fogo Que ficava uns 3 4 segundos Mano Direto Dava uns 10 hits No inimigo Tá ligado O B Então vamos testar aqui De novo aqui Cara Eu não sei se eu vi errado Né Eu acho que eu vi errado Vamos ver aqui Ó B Nossa eu não vi errado Não mano Agora dá um hit E deixa o inimigo Pegando fogo Mas o dano é o mesmo Tá rapaziada Se eu não me engano Tá O dano ficou o mesmo Sendo que Diminuíram Tipo assim Diminuíram a A quantidade de hits Que ele dava Mano Por segundo Tipo assim Agora ele meio que dá um hit E o inimigo fica pegando fogo Velho Antes Eram uns 10 hits E o inimigo não pegava fogo Ó Aqui ele tá pegando fogo Ó 6 hits Mano Antes dava 8 ou 9 Se eu não me engano Antes Acho que era 9 hits Se eu não me engano Tá Que dava essa bafurada aqui Ó Eram uns 9 hits E o inimigo não pegava fogo Agora ele dá 6 E o inimigo pega fogo E fica o mesmo dano Tá cara Pelo que eu Pelo que eu tô achando aqui É o mesmo dano Vamos agora testar aqui Ó O Z né Testar aqui O Z aqui na forma Dragão Nossa Meu Deus Mano Sério A arte tá muito bonita Cara Quando pega no inimigo Que faz aquela explosão Velho ó Mano Que que é isso Vamos testar agora aqui O X né Que é aquela rodadinha lá Pelo que eu me lembre Nossa Agora joga o inimigo Pro alto Matei Mano Que isso Cara Nossa Isso aqui tá muito maneiro Velho Vamos agora testar aqui O C né Mano O C aqui Que eu ainda não usei Ó Toma Nossa Mano Que isso Sério Cara A Dragon Meu Deus Cara A Dragon Tá incrível Rapaziada Sério Mano Eu só acho Eu não É porque eu não sei Dizer pra vocês Se ela tá mais forte Ou se ela tá mais fraca Tá mano Porque Agora ó Como eu falei Antes o B dela Dava bastantes hits Dava vários hits Que como Tirava muito dano E agora ela dá um hitzinho Só E fica pegando fogo O inimigo Cara Então Agora se o cara Tiver usando o Haki Mano E tu acertar o B No cara não vai fazer nada Tá ligado Só vai perder Só vai perder um de Haki Mano Antes o cara Perdia oito Dez Tá ligado Então Vambora aqui Mano Vamos testar aqui O C Aqui de novo Tá Toma Nossa Meu Deus Vem aqui o X Ó O X levanta o inimigo Cara Toma aqui Já vai cair Tomando dano também Pra prender Então Velho Sério Essa espada aqui Tá Essa espada Mano Essa fruta aqui Primeiramente aqui Né Cara Eu acho que ficou bom Né Assim De primeira Assim Vendo Eu tinha que depois Comparar com a Dragon Antiga Porque faz bastante tempo Que eu não usava Tá mano Que eu não uso Né Aquela Dragon Antiga Cara Então Não tem como Comparar tanto Assim Beleza Mas Eu acho que ficou Quase a mesma coisa Né Talvez ela tenha ficado Um pouquinho A toa mais fraca Tá Que a Dragon Lá original Que a Dragon Antiga Mas ela Mesmo assim Ainda tá muito boa Cara Porque agora Tu não perde muito Tempo parado Usando uma skill Só Tá ligado Pelo que eu vi É que tu usa Uma skill E já consegue Se mover Mano Tu não fica Mais aquela Dragon Que fica paradona Tá ligado E bom Caras O vídeo foi esse Né mano Se vocês gostaram Aí do vídeo Deixa aquele likezão E se inscreve aí Que como Vai tá me ajudando Demais Com o crescimento Do canal E mais uma vez Agradecer aqui O Rogerinho Que me emprestou A conta aqui O moderador Lá do Discord Tamo junto O Rogerinho É pelão E é isso Né cara Valeu Até a próxima Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Valeu Falou Fui